Por que você entrou na pecuária ali inteira, boloto? O leite entrou na minha vida por questão de sobrevivência. Pra criar minha família, pra ter uma dignidade na vida. E comecei no Girolando. Queria chamar aqui sua esposa, Priscila, o Péuzinho. Queria chamar aqui Dona Vilma, a mãe do Fabrício. Ela que segurou com garra, junto com a família, seu irmão, seus sobrinhos. Porque se não fosse a família, não é não, Fabrício? Nada disso estava acontecendo. Vendi! O mil e trezentos de parcela se foi. O mil e cinquenta reais de oferta. E vendi, é seu Gustavo. E como essa região está crescendo do leite. Latinho chegando na região de Eremuado, se serudando, prospectando o leite. O que chamou a atenção, vou te falar, foi as vacas paridas. Prisas, mil e cento e cinquenta reais! Vaca fechando! Bora, Paulo de Belona! Bora! Guardem a grande exposição. Prefeito, você é a máquina que vai mover a região. Bora, prefeito! Valeu, vamos juntos! 15 a 18 de setembro. Estou bombado! Vaca fechando! Vaca fechando! Vaca fechando! Arriba dum hotel! Vaca fechando! Provação! A fronte, prefeito! Carada!